O governo se construiu a estrada ali na rua Rússi Ponte, presidente Bezei Habib Bató e a Cristo Rei. Vice-ministro de Obras Públicas, Zúlio Ducarmo relata, secretário de Estado do Assunto Toponomia na Organização Urbana, Rahu Halodespezo, administrativo da família Balum e Rabidal Santa Ana, Tó Cristo Rei. Nia informa Arya Husi Ponte Bezei Habib Bató e a Cristo Rei, governo plano ona atuhaluan tangi estrada bali na rua. Dili nesai bonita, o insama nasao nesai bonito liu, a caracala coi tenki, ita tenki halo, servizio, selai e sussaru ituan, eh, sussaru ituan, ita. Nasao nesai hansaneleit, nena vele, eh. Inan ama seamos importante, comundari seamos importante, nasao mos importante. Tamba nemo, rua ruana importante, hoto, ita seya halo o insama ka, idalabele monubasusar, idalabele monubateros, hoto, hoto dia. Con a baistrada direção glenu letefojo no glenu toho hermera antiga, governante neha actuir selo que concurso ba companhia internacional Sira iha fula em setembro. Ami har elai, har elai, har elai hoto, iha tempo banak, ang fosayona pra ben twirte, balu tenderi jasaun internacional. Si, lau, iha ful, iha tempo banak, eh, iha tempo banak, iha fula ne, o fula oin, ida, me fosayona, ah, tenderi jasaun ba international, ne, ne. Tamba, ita heen lai, stembur ne laran ne, tamba, ita santo padre atu mai, anta, ita fokus ba dilara ne lai, depoiz ne roto, mak fosayona ita, for tender ba international, tender ba roto, hoto, eh. Antis ne, sociedade civil, concorda ro governo, atu haluan estrada direção lina rua, russi ponte bezei habibi, to cristo rei, tamba estrada refere, sempre prejudica movimento transporte, ihalorombot no fim de semana. Domingos Trindadi, Albitualvis, RTT Eli.